Fala, galera! Vídeo novo começando e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E no final do vídeo, deixe aqui a sua opinião nos comentários. Quando chega na fase adulta, você tá assim. E daí, você vê que você tá cada vez mais depressivo, cada vez mais f*** na vida, e você não sabe a razão por trás disso. Você não sabe que você viveu uma vida mentirosa durante 20, 30, 40 anos, chega lá uma bosta, não sabendo nem o que você quer fazer da vida, e você não sabe onde você errou. Quer que eu explico? Quer que eu falo os 20 anos de erro da sua vida? De acordo com a teoria da evolução, essa molécula fantasticamente complicada, que é só uma pequenina parte da célula humana, veio a existir por acaso com o tempo. Eu não... Quando entra esse bagulho da evolução na parada, eu não aguento, mano, eu dou risada. Eu fico sempre me perguntando, às vezes eu vou dormir e do nada, eu nem tô pensando nisso, cara. Eu posso tá pensando em qualquer outra coisa do meu dia a dia, do nada vem assim na minha cabeça. Como que o evolucionista acha que do nada... É do nada, tá ligado? Do nada, assim, tipo... E eu dou risada. Eu fico me perguntando o que a pessoa precisa comer no dia a dia pra pensar dessa forma, a não ser bosta. Falando em português bem claro. Será que isso pode acontecer na prática? Ah lá, a roleta russa. O problema é que só existe uma combinação das 10 elevado a 87 maneiras em que isso funcionaria para a reprodução. Só 10 elevado a 87. Lembre-se que 10 elevado a 87 significa 10 com 87 zeros. Você tá louco, mano. Isso aqui é ridículo, cara. Ó, uau! Será que tem alguém que leve em consideração isso aqui? Por isso que eu falo, tem uma briga pra saber qual a teoria mais perdedora que existe. Ou a gravidade ou a evolução. Elas tão ali, ó. Elas tão brigando pra ver quem que é a melhor perdedora. Ou a pior. A maioria dos evolucionistas dizem que a evolução tem menos de 10 a 20 bilhões de anos de idade. Você sabe quantos segundos existem em 20 bilhões de anos? Menos de 10 elevado a 18 segundos. Então, mesmo que uma combinação de tentativas fosse feita a cada segundo por 20 bilhões de anos, não haveria tempo suficiente para se conseguir essa molécula em todos os anos que os evolucionistas dizem que o universo... Uma pessoa, no mínimo, minimamente decente, intelectualmente falando, ela tá se perguntando agora assim... Por que que eu aprendo essa bosta na escola, então? Essa deveria ser a pergunta que você tinha que estar se fazendo nesse exato momento. Isso é tão patético. Na escola eu não vi essas coisas aqui. Na escola, hoje em dia, eles apresentam a evolução como já uma realidade. Eu não sei dessas coisas. Por que eles me ensinam isso, então? É a partir daí que você começa a abrir os olhos e pensar fora da caixinha cheia de cimento que eles botaram na sua cabeça. Doutrina. Exatamente, Pedro. Exatamente. A célula contendo tamanha química como essa... Sabe por que que é o mais incrível, cara? Esse conhecimento aqui que tá sendo passado no vídeo é uma coisa que já foi ensinada pra humanidade. Eu fico inconformado como houve uma mudança, velho. É uma inversão total, cara, hoje em dia. Naquilo que já foi ensinado e que era tido como certo e que funciona, que fazia sentido. Em detrimento de algo que não faz sentido algum. Que não pode ser provado, reproduzido, comprovado. Eu fico... Cara... Eu... Esses caras são muito filha... A pessoa que manda, que controla o filtro daquilo que deve ser ensinado e que não é nas escolas, ela é uma barta de uma fide galinha. Por que isso daqui que se sente e está falando não é novidade isso daqui? É o correto e é o que sempre foi ensinado. Só que a partir de um determinado momento mudou tudo. Os livros mudaram. Mudou tudo. Juro, não consigo entender, cara. Só pode ser obra do diabo isso daí mesmo. Não tem outra explicação. Pra nego ensinar uma bosta de teoria fracassada que dá pra comparar com Alice no País das Maravilhas. Cara, pela pura química das moléculas que é a sua, mano. Pergunta qual é a chance de você ir pro meio da mata e achar um buraco lá e te levar pra Alice no País das Maravilhas. É 10 a 25. É 4.5 bilhão. Fica aí, ó, andando pras florestas durante 4.5 bilhão de ano que você vai chegar lá na Alice no País das Maravilhas. Faz isso aí. Você não gosta da evolução? Faz isso aí. Pra você ver se um coelho vai falar com você. Ou um gato vai fazer carinha de bonitinho pra você assim, com uma cartola na cabeça e falar que ele é bonzinho. Em Gênesis diz No princípio, Deus criou. Ele tomou aquela matéria e formou vários tipos e formas de formatos diferentes. Células viventes. Pequeninas criaturas de uma única célula ou mais. A Bíblia diz que uma inteligência externa criou a matéria e criou a vida. Já acredite que existiu dragão no pasto? Não. O único dragão que eu sei que existe é o capeta. E ele é mencionado na Bíblia como dragão. Diga-se de passagem. É o único dragão que eu sei. Esses dragões aí que você mata em RPG, isso aí também não faz nem diferença pra mim. Se existir agora, aparecer um eu mato também. O dragão que existe, de verdade, que tem que a gente nem tá preocupado é o capeta. Não esses daí que você vê nos filmes, nos jogos aí que você joga. Durante a Idade Média, alguns povos pensavam que os seres vivos frequentemente surgiam de matérias mortas e sem vida. Por exemplo, pensavam que os sapos surgiam do lodo e da lama num brejo. O único dragão que existe eu já vi é a mãe de um amigo meu. Geração espontânea. As pessoas acreditavam que as minhocas, os insetos e muitas outras criaturas tinham sido formadas pelos materiais em que viviam. Um cientista do século XVII tinha uma receita para criar ratos pela geração espontânea. Ele recomendava pegar uma camisa imunda e suada e então adicionar trigo. Então, depois de deixar essa combinação cozinhando por 21 dias, você descobriria que do suor e do trigo surgiriam ratos. Em 1668, um italiano chamado Red quis saber se a carne realmente era a fonte dos vermes encontrados em carne podre. Ele fez algumas experiências nas quais ele provou que carne podre não tinham vermes, a menos que as moscas pousassem nela. Mas poucos lhe deram atenção. Foi o famoso cientista francês Pasteur que mais tarde provou conclusivamente que seres vivos nunca aparecem de matéria morta e esterilizada. Em outras palavras, vida sempre surge da vida. Os cientistas estão tão convencidos disso que eles já instituíram isso em forma de lei científica, a lei da biogênese. Porém, o evolucionismo naturalista é baseado na ideia de que a vida teve origem espontânea de matéria sem vida. Vocês sabem como é engraçado isso daí? Vocês estão vendo? Por isso que eu falo. Quando eu digo que Darwin foi patrocinado pra criar uma teoria demoníaca, cujo único objetivo era pegar a trouxa e fazer eles se aproximarem do diabo, eu tenho certeza disso. Qualquer coisa que você fala refuta a evolução. O cara tá lá palestrando a evolução e você fala assim, não, peraí, abajur, pronto. Você falou abajur e a partir dali você consegue criar uma explicação que fala, que vai mostrar que a evolução não tem nada a ver. É qualquer coisa. O negócio não tem sustentabilidade em nada. Eles querem falar que a coisa surgiu da maneira oposta, da maneira impossível. A teoria da evolução só surgiu pra dar alicerce a essa bosta de Big Bang e afastar o ser humano da criação. Pra mais nada. Hoje essa bosta é ensinada nas escolas porque as escolas, infelizmente, elas seguem um sistema. E o sistema padrão qual que é? É simplesmente afastar você da verdade. Então eles ficam citando, recitando essas merdas todas aqui, ó, pra dar alicerce. É uma construção de pensamento, percebe? Uma coisa vem pós a outra. Tá entendendo? Quando você chega na fase adulta, a lavagem cerebral já é tão forte, você não consegue sair disso daí. Você não consegue pensar no outro lado. Quando chega na fase adulta, você tá achando que tem planeta de algodão doce. Que você vai encontrar alienígena na hora que você mandar um... da sua mãe lá pro espaço. Você acredita em som de buraco negro. Quando chega na fase adulta, você tá assim. E daí, você vê que você tá cada vez mais depressivo, cada vez mais f... na vida. E você não sabe a razão por trás disso. Você não sabe que você viveu uma vida mentirosa durante 20, 30, 40 anos. Chega lá uma bosta, não sabendo nem o que você quer fazer da vida. E você não sabe onde você errou. Quer que eu explico? Quer que eu falo os 20 anos de erro da sua vida? Uma coisa sempre tá ligada na outra. Nada nesse mundo acontece de maneira isolada. O ser humano não tá nessa condição patética hoje em dia. Do nada. Isso é uma construção. É um modo de viver que foi implantado na cabeça das pessoas através dessas referências mentirosas, demoníacas, que moldam a personalidade delas. Pra elas viverem dentro da bolha. E virarem o quê? O que que elas viram? Escravas. Por isso que quando aparece mentecapto e fala Ah, o que que adianta saber disso? O que que muda na minha vida saber daquilo? Tem gente aqui que acha que se for no mercado e comprar alguma coisa e for roubado no troco? Tá tranquilo, não tem problema. E são um bando de otávio. Quem pensa assim vai virar carvão e vai se furar. Cê quer ser um f*** na vida? Problema seu. Agora não vem me fazer pergunta idiota. Porque você não é inteligente o suficiente pra entender essa merda. Isso é acreditado. Mesmo quando nenhum exemplo sequer já foi observado desde o nascimento das observações científicas. O senhor não sabe o que é pior. Pra pessoa poder sair da escola tem que tirar 10 numa prova que tem esses temas. É foda. Irmão, eu sempre fui assim. Até dentro da escola. Eu nunca concordei 100% com as coisas que eu aprendia lá. Se na hora da prova eu tinha que escrever alguma coisa que eu sabia que era fraco, eu escrevia. Eu não sou burro. Lógico que eu vou escrever. É uma merda de uma prova. Aquilo não define minha vida, irmão. Esse que é o ponto. O problema é você sair escrevendo as merda e nem saber o que você tá escrevendo. Nem porquê. Nem da onde chegou aquilo. Da onde tirou. O que que é. Você só vai escrevendo. Aí ficou, né? Eles acreditam que a atmosfera da Terra na hora em que a vida surgiu era uma atmosfera reduzida e constituída de amoníaco, vapor de água e gás metano. Porém, será esse o caso? Bem, não há dúvida que eles produziram aminoácidos. Contudo, será que esses são os aminoácidos que podem ser usados para a vida? A resposta é o notável não. Isso aqui é engraçado. Até o cientista explicando na moral, falando sério, o bagulho fica engraçado, cara. A resposta é o notável não. Não, não, porra. Não é. Ah, mas foi, não é. Ah, mas é o amino... Não. Mas já... Não. Não é. Ah, mas é relativo... Não. É não. O cara tá querendo copiar? Fazer uma cópia fajuta da criação divina. Tá de brincadeira comigo, cara? A de merecia ser empalado. A vida necessita dos aminoácidos do tipo esquerdo exclusivamente, e não os do tipo direito para produzir suas proteínas. Considerações semelhantes se aplicam na produção de moléculas do DNA que necessitam ter exclusivamente moléculas direitas e não esquerdas. Ora, a vida não poderia usar essas misturas porque a química estéreo não é correta. Notoriamente esse é o caso, porque como eles produziram uma mistura racêmica, a vida não poderia surgir espontaneamente numa sopa primitiva desse tipo. A química estéreo está errada. Ai, meu Deus, cara. Mesmo que a experiência... Que delícia, cara, mas que delícia! Ah! Exame, os cuidadosos mostraram que ela só contribuiu para complicar ainda mais a questão. Ora, o centro da questão, quem armazenou a informação original, continua sendo um mistério. Porque na experiência de Miller, a formação da mistura dos aminoácidos foi de 50% esquerdos e 50% direitos. E quando você tem uma mistura dos dois, eles simplesmente não formam a vida. É! A vida não pode utilizar como um nosso... Então, o que será que foi? Quem será que fez isso? Será que alguém consegue fazer dois mais dois? Será que é tão difícil? Será que é tão difícil? Pro ateu é, né? Pro ateu é difícil. Ele só sabe perguntar a coisa idiota. Ai, por que Deus deixa o câncer ter no mundo? É pergunta assim ainda. Tudo cagado a frase. Mas por que que ter Deus câncer mundo? Por que que meu pai me bate com chicote? E Deus deixa? Olha, olha, olha o meu cérebro. Como sai fumaça de tanto que eu tô pensando pra falar essas coisas, ó. Eu sou ateu, eu não acredito em nada. Olha o meu c... aqui no meu pulso, ó. Agora eu vou ver um Tridez Grace. A tomar no c... papá. ...de moléculas refletidas como um espelho, pois adicionando apenas um aminoácido direito a uma corrente de aminoácidos esquerdos, destrói-se a utilidade da corrente inteira. O homem é incrivelmente complexo. Eis o cérebro humano. Um pacote aparentemente esquisito para as belezas que estão aí dentro. Se as atividades eletroquímicas das células do cérebro fossem visíveis aos olhos humanos, pareceriam algo como as incontáveis estrelas brilhando num universo sem fim. Olha que coisa fantástica que é isso, cara. Pra chegar um filho da p... e falar que você veio do macaco, mano. Você que sai nessa p... da rua e seu amigo fala que você veio do macaco, isso daí é um dos maiores insultos que um filho da p... pode fazer primeiro a si mesmo e pro resto dos amiguinhos dele. Tem que tomar um tabefe. Mas... mas olha... Mas... ó! Cada centímetro cúbico do cérebro contém pelo menos 100 milhões de células nervosas interconectadas por 15 mil quilômetros de fibras. Já foi dito que esse quilo e meio de cérebro do homem é o arranjo de matéria mais complexo e organizado de todo o universo. Seu potencial e capacidade é estonteante, desafiando a imaginação. Será que tal maravilha pode simplesmente evoluir por acaso com o tempo em processos naturais? A Bíblia diz que quando contemplamos a natureza, simplesmente por esse fato isolado, nossa mente pode concluir que há um Deus. Então, contemple. Tudo na natureza te leva. É a lógica da vida essa. Deus está em tudo. As pessoas que são imbecis, né? O sistema que fez lavagem cerebral nas pessoas a ponto de não perceberem nada. E contemple cuidadosamente. E disse Deus, produza a terra seres vivantes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Os animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. O relógio faz tic-tac. Assim como as substâncias químicas que possuem vida, as engrenagens se movem. Lentamente, elas tornam o presente no passado. Quem fez o relógio? Quem sabe a única explicação lógica é que foi alguma inteligência fora do relógio. Já cogitou a ideia de que poderia existir um Deus? P*** de pariu, cara! Os últimos 26 minutos aqui, desperdiçaram... Isso aqui foi um desperdício na sua vida? Como que você me faz uma pergunta totalmente contraditória com aquilo que tá na minha cara? Como que eu vou cogitar uma coisa se eu vejo outra? Eu não sou oligofrênico, cara! Eu tenho capacidade mental pra ver, diagnosticar e concluir. Isso se chama lógica. Cara, passou meia hora calado vendo isso aqui e não entendeu nada. Se você tá vendo que o abajur tá emitindo luz na sua frente, como é que você vai falar assim? Ah, você já cogitou a ideia dele não estar emitindo luz? Que merda é essa? Que raciocínio de pabaque é esse, campeão? As escrituras são perfeitamente claras e valorizou tanto ao ponto de morrer por mim para se tornar meu reputador. A Meriden, que falta faz um negócio desse, hein? Que falta faz passar isso daí nas escolas, não? Moldar a cabeça das pessoas já nesse sentido, né? Daquilo que é certo. Tchau. E aí 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 Obrigado.